Quando tatuado mó breque, até minha lupa tem ouro Fuma na guila e cigarro ou beque Não bebe whisky do copo dos outros Essa festinha quem põe pros moleque O tubarão deve tá muito louco Não tem vizinhos, velho e se diverte Não conta história, nós conta tesouro Revoada com as perversas Na chuca nós põe um pau Toma mel se faz a festa Revoada com as perversas Na chuca nós põe um pau